H-Office é a sua oficina especializada em veículos Honda, para cuidar com muito carinho do seu Honda aqui na Lapa. Olha só que bacana, você precisa trocar o óleo da transmissão automática do seu carro, aqui é o melhor preço. Aqui você paga seis parcelinhas de R$ 134,00 a troca total do óleo da transmissão automática. É muito barato. Lembrando que aqui, olha, você encontra as melhores, as maiores novidades no mundo, inclusive em equipamento. Então, ele está trabalhando na máquina, acabou de chegar dos Estados Unidos, essa é uma máquina novidade, exclusividade H-Office. Ela cuida do disco de freio no próprio carro. Muitas vezes você gasta dinheiro trocando o disco de freio, sem precisar. Traz para cá o seu Honda, que vai verificar, vai passar nessa máquina e aqui ela cuida, faz a retifica do disco de freio no próprio carro. Isso é muita vantagem, vale a pena. É novidade, exclusividade H-Office e também balanceamento também de última geração no melhor preço do seu Honda. É aqui na H-Office, na Rua Coriolano, 1884, WhatsApp é o 94032-9692 H-Office, com profissionais de ponta, equipamento de ponta para cuidar do seu Honda.